Quem trabalha consegue dar conta de atividades do mestrado? Sim, eu entrei no mestrado, no mestrado eu fui privilegiado, né? Eu fiz com bolsa de estudo e tal, mas no meu doutorado, eu ingressei no doutorado, me matriculei no fim de julho, o primeiro dia de aula era dia 7 de agosto, dia 8 de agosto de 2012, nasceu meu primeiro filho. Naquele momento eu ainda era 40 horas na faculdade, naquele semestre, aí durante o semestre eu consegui fazer um bem bolado e reduzir minha carga horária, eu tinha pedido, eles não conseguiram, eu não vou falar dessa novela aqui, fato é que eu reduzi para 30 horas, porque era um momento que eu tinha dedicação exclusiva de sala de aula, 40 horas na universidade, sala de aula. E o professor trabalha na sala, trabalha antes preparando a aula, trabalha depois corrigindo as coisas. E daí, estou aqui vivo. E chegando a noite, bebê, ajudando a esposa na medida do possível, tomando as broncas quando estava um zumbi, porque também as noites eram complicadas, e foi organização de tempo. Se você quer fazer alguma coisa, você faz. Organização de tempo. E preparação. Nós tivemos uma aluna que entrou na PUC esse ano, ela trabalhava em empresa da área de administração. Esqueci o nome dela aqui, vou te lembrar. Ela, por dois anos, no trabalho dela, ela guardou o dinheiro para ficar dois anos sem trabalhar para estudar. Para quem mora sozinha, ou não tem família e tal, é uma possibilidade, viu? Ela se organizou durante dois anos para fazer a DM na PUC, você tinha que passar em umas provas anteriores, ela se preparou. Ela entrou com a gente para elaborar esse projeto e foi aprovada. Foi sensacional. Ela falou para os caras, lembra a parte do tempo da entrevista? Por dois anos, se eu não tiver bolsa, estou à disposição de vocês. Tem gente que consegue fazer isso. Para ela, ela vai aproveitar com certeza muito esse mestrado.